Quem é vivo sempre aparece, hein ladrão, tamo de volta MC lá novamente Não tem jeito, prova do espírito santo E grudo no bravo Pode vomitar que o moleque tá nojento Ela toma um e dá os dois Quando foi ver já foi, ela toma um e dá os dois E me mama depois Desce, 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 desce marulada Só imó, 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 imarulada Desce, 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 desce marulada Só imó, 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 imarulada Ê, Xuliana, deita no palco de quebrada 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 Quem é vivo sempre aparece, hein ladrão, tamo de volta MC lá novamente Ela toma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela toma um e dá os dois E me mama depois Desce, 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 desce marulada Daça, imó, 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 imó Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado